Mais um vídeo de Flávio Rupinol, agora ele vai falar como foi a noite dele ontem na Praça do Estrela que agora tá voltando na Praça do Estrela daqui uns tempos aí. Flávio, como foi sua noite ontem? Bom, com a volta da Praça do Estrela agora... Cheguei mais minha namorada... Aí pedi o quê? Pedi um filé parmegiana... É, moleque! Depois limpei a boca com o Guarana... Lá pra nada, velho! Soltou um pouquinho, mas a gente vai treinar...